Coluna do Jamil Chade sobre o Krenak, gente, nesse final de semana. Vamos ler lá no portal UOL, para vocês ficarem muito bem informados. Deixa eu pegar aqui só. Tá certo, vamos trocar aqui pela notícia do UOL. E aí vamos acompanhar aqui. Carta a Krenak, tua imortalidade faz parte da construção da democracia. Vamos ler aqui na coluna do Jamil Chade. O Krenak, primeiro, indígena imortal da Academia Brasileira de Letras. Esta é a versão online da newsletter de Jamil Chade, enviado ontem, no dia 7 de outubro. Boletim completo fala ainda da candidatura polêmica da Rússia e da China para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E aí tem a inscrição lá da newsletter. Querido Krenak, a notícia da tua eleição para a Academia Brasileira de Letras me encheu com a infinita esperança, como diria Martin Luther King. A esperança de que possamos entrar definitivamente numa etapa da nossa sociedade onde todos podem fazer parte de forma plena. Nunca mais um Brasil sem indígenas, sem negros, sem mulheres, sem a sua diversidade, que é a nossa maior força. Tua escolha não é apenas uma reparação histórica, é a esperança de que o futuro seja reinventado, desta vez com a capacidade de permitir que todos possam transformar os seus sonhos mais íntimos em realidade, não apenas em esperança. Ao ser escolhido para a academia, não é você quem ganha imortalidade. Isso você já tinha obtido ao espalhar a tua visão de mundo e a tua sabedoria. São eles, Krenak, que ganham legitimidade ao finalmente aceitar o pensamento indígena como parte de um Brasil plural. Te escrevo apenas para te felicitar e dizer que a decisão faz parte da construção da democracia. Não aquela dos três poderes, ainda que seja também fundamental. Falo aqui da democracia do conhecimento, um conceito que vai muito além da democracia liberal ou da democracia eleitoral, gente. Vamos pingando superchats, vamos participando aqui da nossa live para todo mundo ficar muito bem informado, gente. Vamos lá. Reconhecimento, como se diz a definição do termo, da existência de múltiplas epistemologias e formas de conhecimento, sem hierarquias, uma democracia que permite que o conhecimento seja criado e representado de múltiplas formas, seja pela arte, ciência ou meditação. O conhecimento como uma arma poderosa para agir no sentido de aprofundar a democracia e lutar por um mundo mais justo e saudável. Essa luta por um mundo mais justo e saudável foi o que você escreveu na introdução do seu último livro, ao lado de Juliana Monteiro, ao Brasil com amor. Ali você fala do corpo-território e das cosmologias que totalizam uma visão sistêmica de vida com seres humanos e não humanos. Querido, Platão nos explica que a real tragédia da vida é quando homens têm medo da luz, mas você já reparou como a escuridão não suporta a mínima brecha de luz? Obrigado por ser essa fresta. Saudações democráticas. Jamil Chade. Muito boa a manifestação do Jamil e muito importante aqui para a gente poder acompanhar. Bom dia, Heleno Quirino. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui, Democratas, e que estão presentes. 180 pessoas nos assistindo.